Fala nação Tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, como é que vocês estão? Bom, não tem outra forma de eu começar esse vídeo a não ser da seguinte, usando a seguinte frase O Bahia deu outro chapéu no Cruzeiro, o Bahia deu outro chapéu no Cruzeiro e contrata um zagueiro que o Cruzeiro queria O Bahia trouxe Christian, que o Cruzeiro queria, inclusive alguns portais do Cruzeiro já tinham dado certa a contratação E agora o Bahia traz o zagueiro Raul Gustavo, que também é torcedor do Cruzeiro, já estava dando quase como certa a contratação E vou trazer aqui para vocês algumas resenhas, vou trazer também para vocês o número desse atleta e outra coisa Com essa contratação desse zagueiro, o Bahia praticamente fecha o seu sistema defensivo Porque agora são cinco zagueiros contratados, cinco contratados não, cinco zagueiros no total Quatro contratados e um que já era da casa, que é o Gabriel Xavier E eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês, tá bom? Para a gente repercutir essa contratação que saiu agora de tarde Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia O canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo Aqui é seu lugar para ficar sempre sabendo de informações relevantes do nosso Tricolor E se você chegou até aqui, eu já te peço aquele favorzinho de sempre Deixa o like no vídeo para que o YouTube mande esse vídeo para todos os Tricolores espalhados pelo mundo aí Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal Assista o vídeo até o final e deixe seus comentários Eu vou trazer para vocês aqui os números desse zagueiro, para quem não conhece Os números deles são relativamente bons sim Vou trazer também para vocês aqui a lista completa de todos os zagueiros que o Bahia tem até agora Porque eu acredito que com essa contratação, eu acho que deve fechar o sistema defensivo O Bahia agora deverá trazer, começar a trazer outras posições, como por exemplo, a lateral Tá bom galera? Vamos lá Vou colocar primeiro para vocês aqui Pô velho, a resenha não tem como, não tem como Infelizmente, me desculpe torcedor do Cruzeiro Mas, mas Essa aqui Foi mal aí Cruzeiro Não tem como Lá o esporte que o Bahia City colocou Olha só o que eles escreveram Bem-vindo ao Cruzeiro, Christian Raul Gustavo, bem-vindo ao Cruzeiro 2022 E aí o Bahia vai lá E simplesmente traz os dois jogadores Bahia deu chapéu no Cruzeiro Foi mal aí, torcedor do Cruzeiro Inclusive eu estou até de azul aqui Não tem jeito A piada está prontíssima Me perdoe, mas Essa é a realidade Bom galera, bora falar agora sobre O jogador, o jogador que foi anunciado agora Eu vou colocar aqui na tela para vocês Primeiro, da onde veio a informação A informação veio de uma fonte muito segura Jornalista que cobre o futebol Internacional Eu já trouxe algumas informações dele aqui Tá aí, César Luiz Merlo Ele trouxe exclusivo Raul Gustavo é o novo reforço do Bahia Vou colocar aqui em português que está melhor Raul Gustavo é o novo reforço do Bahia Zagueiro do Corinthians Passará por um check-up médico nas próximas horas E depois assina seu contrato E aí ele colocou aqui Raul Gustavo, jogador do Bahia Bom, está aqui, está vendo? Bom, galera Para você que não sabe quem é esse Raul Poto Ou quem é esse Raul Gustavo Eu nunca ouvi falar nesse cara Da onde é que esse cara saiu? Pelo amor de Deus Eu vou trazer para vocês alguns números do jogador Você sabe que aqui a gente traz a informação completa Raul Gustavo, zagueiro Zagueiro, e vou colocar aqui na tela para vocês Agora Está aqui, Raul Gustavo, 23 anos Está lá no meu Twitter Inclusive, quem quiser me seguir lá no Twitter É só ir lá Tom Bahia também, tá? Tom Bahia 2N Raul Gustavo, 23 anos Zagueiro, possível contratado do Bahia Porque falta anunciar No Brasileirão de 2022 Ele jogou 20 partidas 18 como titular Marcou 2 gols Deu 1 assistência Ele tem uma média de 1.6 em interceptações por jogo Ele tem uma média de 3 cortes por jogo E tomou também 3 cartões amarelo Está aí mais um jogador Que é o perfil típico do Grupo City Um jogador novo Um jogador promissor Um jogador que veio, sabe de onde? Foi revelado no Corinthians não, viu? Esse jogador Ele foi revelado na Inta de Limeira Sub-20 E aí foi para o Corinthians Sub-20 E de lá Agora o Grupo City Com certeza já vem monitorando o atleta E trouxe para aqui Ele tem 1,88m Certo, galera? É bom falar também Porque afinal de contas é zagueiro, né? A gente precisa também Anunciar isso aí Está aí sobre Sobre o novo zagueiro do Bahia Raul Gustavo E agora eu vou trazer para vocês o seguinte Com essa contratação de Raul Gustavo Nós ficamos com 5 zagueiros 5 Eu acredito que a partir de agora O Grupo City deve priorizar Outras posições E eu vou trazer para vocês aqui O sistema defensivo do Bahia Agora por completo E eu quero que vocês me digam Qual desses jogadores serão os titulares Primeiro jogador que eu vou trazer Para a gente saber Quem são os zagueiros do Bahia até agora Gabriel Xavier, certo? Gabriel Xavier Que todo mundo já conhece Gabriel Xavier Jogador Que é daqui do próprio Bahia Desde a temporada passada Está aí Gabriel Xavier Primeiro zagueiro Qual a idade de Gabriel Xavier? Meu Deus 21 anos 21 anos Gabriel Xavier Vamos agora passar para o outro zagueiro também Outro zagueiro daqui do Bahia Gabriel Xavier Agora vamos falar sobre esse jogador aqui Marcos Vitor 20 anos Jogador que foi contratado agora em 2022 Para a temporada de 2023 Jogador que veio do Ceará O Bahia comprou ele por 3,9 milhões 20 anos Marcos Vitor Marcos Vitor Mais um também Que chegou aí Para o Bahia Deixa eu ver aqui agora na tela Colocar quem é o próximo zagueiro E eu quero que vocês digam aí Quem desses jogadores Vocês acreditam Que vai ser a dupla de zaga titular Porque o treinador Renato Paiva já disse Que vai jogar com dois zagueiros Está aí David Duarte David Duarte 27 anos Jogador que chega por empréstimo Do Fluminense Jogador que chega por empréstimo Do Fluminense 27 anos David Duarte Quem é o próximo Que vai aparecer aqui na tela agora Quem é o próximo Deixa eu ver Deixa eu ver Porque não sei o seu escolho não O jeito que vem é aqui A gente vai mandando O jeito que vem é Quem é o próximo Raul Gustavo Eu já coloquei Então Raul Gustavo não E rapaz Sumiu aqui os jogadores Sumiu aqui os jogadores Mas vai aparecer agora Esse aqui Canu 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 O zagueiro que está vindo Do Botafogo 25 anos Canu É o último dos jogadores Que faltava apresentar para vocês Zagueiro E eu quero saber de vocês Qual Quais Quais desses zagueiros Que eu mostrei para vocês aqui Serão Os titulares Na opinião de vocês Se vocês fossem armar um baba agora Quem seriam os titulares Temos Gabriel Xavier Marcos Vitor Canu David Duarte E Raul Gustavo Escreve aí Quero saber Quem são os titulares de vocês E eu acredito Como eu falei Que fechou as contratações De zagueiro Bora começar agora A contratar lateral Contratar o meia Aquele meia Para chegar E ser o armador do time A referência Para jogar Até para poder disputar A posição com o Daniel Também Eu acho Que a partir de agora Fechou a zaga do Bahia Valeu galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Forte abraço a todos Volto a qualquer momento Trazendo mais informações Do nosso Bahia Lembrando que hoje À noite 19 horas Daqui a pouco Tem ao vivasso Lá na TV Bahia Guilherme Beritani Vai falar sobre Sócio Torcedor Então não se esqueça TV Bahia Valeu galera Agora sim Finalizo o vídeo Volto a qualquer momento Trazendo mais informações Do nosso Bahia Você é Bahia? Então você está no lugar certo Fui Até a próxima